Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás de Morelli, bora continuar nossa saga de Zelda Ocarina of Time, estamos no sétimo episódio e acabamos de pegar a bomba e vamos seguir pelo caminho por aqui ó, olha só, olha só, olha só, apertamos o botão que dá elevação para a nossa jornada, mas a gente não precisa dela agora, bora botar a bomba aqui, parabalara isso aqui é bomba, bora, peguei a bomba. Taca no olho, aqui é para curar o... não, não, errei, ai meu Deus, taca aqui no olho para curar o problema ali na vista do amigo, bom, mais um aqui para curar as duas vistas, as duas, curamos as duas, abre de sesamo, abre o caminho aí, abre as porteiras da boca do dragão, aí o que a gente faz? Aquele velho, opa, o que temos aqui? Aquele velho papo, você jogou uma bomba no olho do dragão, aí ele abriu o olho, a boca, o que você vai fazer? Entrar na boca dele, é, essa era a resposta certa, com certeza, tá, perdi vida aqui, mas a ideia era essa mesmo, porque a gente quer ir logo para ele, quer enfrentar o Dodongo, não quer saber. Agora o caminho é ali em cima, a gente tem que empurrar aquela pedra, então a gente entra por aqui, sai bicho de fogo, ainda bem que a gente está com o escudo certo, Ah meu Deus, vai ver que a gente está com o escudo certo, porque se esse Zubat de fogo aí, esse Moltres, viesse e encostasse o nosso escudo de madeira, daria ruim. Bom, cheio dos insetos por aqui, esse inseto não, esse Zubat, aí. Ah, Zubat, o Zubat, cara, todo jogo da Nintendo tem um, em caverna tem um Zubatzinho, para atrapalhar a gameplay, né? Zubat, esse Zubat, esse parecia mais um Moltres, hein, dá vida aí para nós, quer dar vida não, tá bom, então só seguir aqui, vamos ver se vem uma fada, olha a fada, vem fada, ai meu Deus, fada, tu vai recuperar minha vida inteira, vem cá fada. Pronto, fada recuperada, vamos dar volta, ai agora vai vir coração, não, tá bom, veio bomba, bomba, parabalar, isso aqui é bomba, ok. Vocês não aguentam mais eu falando bomba, parabalar, isso aqui é bomba, né? Tudo bem, tudo bem, eu entendo, eu entendo. Mas pensa para o lado positivo, já não estamos mais na saga, já não estamos mais na saga, peraí que o bichinho vai vir atrás de mim, a saga da lenda do herói que eu ficava inventando te cantar, eu inventava te cantar na lenda do herói, vem cá bicho, morra, dá coração, não vai dar coração, ok. A gente empurra aqui e abre a porta, abriu a porta, abre de sésimo, continuemos, só vou ver se tem um coraçãozinho para a gente aqui. Aqui deve ser o final, olha só a cara de final, olha a cara de final. Eu vou largar uma bomba aqui, não, eu vou largar uma bomba aqui, só de zoas, e vou abrir esse baú. Esse baú tem bomba, e ai eu larguei uma bomba aqui, olha, abriu um buraco. Ai, outra pergunta, você se jogaria no buraco? Não se jogaria no buraco, erros do jogo, né? Erros do jogo que, assim, olha a consequência de você entrar num buraco que você não foi chamado. Você vai encontrar um pequeno filhote de dragão gigante, o rei Dodongo. Rei Dodongo, dinossauro infernal. Bora, abre a boca aí. Show. Aí eu. Meu Deus, se protege. Ok. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, bora. Bora, venha. Abre a boca de novo que eu vou te alimentar, venha. Vou te alimentar. Usa o escudo. De boa. Bora. Vou pegar ele pela frente ali de novo. Pra cá, pra cá mesmo. Vai girar de novo não, né filho? Vai girar não, tô chegando. Tô chegando. Abre a boca aí que eu vou te dar comida. Papá. Bora. Acho que é a última. Já era. GG Easy Demais. Good Game. Boa. GGzaço. Vamos lá pegar o coração. Pra gente ficar com 5 de vida agora. Você pegou um coração. E vambora. Agora a gente matou o bicho aí. Que o rei lá tinha pedido pra gente. O Darunia. Aí a gente vira pro Darunia e fala. Darunia. Matei o bicho. Agora me dá o... O que você prometeu. Bora. Cadê a galera? Cadê as pedras que estavam ali do lado? Ó o Darunia aí. Ó. Resolvi pra tu. Tu não conseguiu ir lá dentro. Eu resolvi. Eu resolvi. Ficou desse tamanho aí. Não conseguiu resolver. Eu pequenininho tinha que resolver. Sou eu. Darunia. Muito bem. Opa. Por que que me deu um estapa forte assim? Acabei de lá. Tô todo dolorido. Que eu pulei na caverna. Tu vem me dar um estapa assim. Obrigado. Nós podemos mais uma vez comer as pedras deliciosas dentro da caverna Dodongo. Sem o nosso estômago queimar. O que uma selvagem aventura faz é uma incrível história. Eu não consigo acreditar que os Dodongos de repente apareceram em grandes números. E as grandes pedras bloquearam a caverna. Todos esses problemas devem ter sido causados pelo ladrão de Gerudo. O Ganondorf. Ele disse. Me dê a pedra espiritual. Ou... Então... Eu irei abrir a caverna para você. Somente assim eu irei... Ah. Me dê a pedra espiritual. Só assim eu abrirei a caverna para você. Você com suas mãos arriscou a sua vida por nós. Garoto. Eu gosto de você. Que tal... Você e eu virarmos... Irmãos? Não, uma grande... Não tem uma grande cerimônia envolvida. Mas... Toma aqui a nossa amizade. Pela nossa amizade. Uma Jinkidama. Toma aqui. A Jinkidama pela nossa amizade. Vai. Buf. F pro link. Não. Sacanagem. Toma. Me dê a pedra espiritual de rubi. Tô precisando. Eu arrediquei minha vida por ela. Temos duas pedras agora. Dá a dica aí de onde está a terceira pedra. Você obteve o rubi dos Gorons. É a pedra espiritual de fogo passado pelos Gorons. Você não sabe o que significa Sorn Brothers. Mas você coletou... Duas pedras espirituais. Agora só falta mais uma para você encontrar. Irmão! Vou te manter as habilidades da viagem. Você deve ir... A grande fada no topo da montanha. Ela vai aumentar sua força. Ei, todo mundo! Vamos ver... Venham ver nosso irmão. Você foi ótimo! Que tal um abraço do Gorons? Não, quero abraço não. O Matt sai fora. Sai eu, hein? Galera querendo me abraçar. Vamos lá. Cabio da montanha da morte. Vamos lá. Outra escolha ruim. O que nós iremos fazer? Nós iremos para o caminho da montanha da morte. Não tenho boas expectativas sobre isso. Temos sim. Vamos lá em cima. Ele falou para a gente ir lá em cima. que lá em cima tem a grande fada. A grande fada está lá em cima. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco! Tá, é quatro. Um, dois, três, quatro. Pô, era para rolar. Acho que eu vou chegar aos duzentos de coisa, hein? Vamos embora ver o que tem lá em cima. Pediu para a gente encontrar a grande fada lá. Então vamos encontrar a grande fada. O problema é que aqui pelo caminho... Caminho da montanha da morte, né? É! É, olha só que complicado. Olha só. Vou morrer! Meu Deus do céu. Show de bola. K. F para a aranha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Outra aranha aqui. Ficou de noite, pode... De noite pode aparecer as golds com tulas também. Golds com tulas, para quem não lembra, são aquelas aranhazinhas que dá... Dá... Futures para a gente, né? Dá novos itens, novas coisas que aumentou a nossa... Nossa bagzinha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tchau! Ah, essas sementinhas... Ai, meu Deus! Coruja... Achei que eu ia me jogar para fora agora. Ok! Tem cara de que vai ter uma coruja. Não quero conversar contigo, coruja. Não quero conversar contigo, eu quero ir lá, ó. Aqui, ó. Não sei como é que entra ali, mas eu achava que eu tinha que entrar ali. Eita, rapaz. Onde que é a grande fada? Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. O que nós temos aqui? Tem algo para entrar aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Tá, aqui não é nada. Aqui não é nada. É bomba, já tem bomba. Não, a grande fada é ali fora. Com quase certeza. E ali tem um coração ali em cima, só que só dá para pegar como adulto. Tem outro coração aqui também. Mas eu acho que 36 segundos a gente não pega. Pessoal de 36 segundos a gente não pega. Tem um que tem uma ladeira ali. Pô, não é possível. Ô, coruja, só um minutinho, tá? Já falo contigo. Eu quero falar com a grande fada. Ah, quebrou agora, pô. Sabia que tinha uma grande fada aqui, pô. Ah, fonte da grande fada. Vamos lá. Música da família real da Zelda. Zelda Lula, bai. O que nós temos? Essa parte aqui é proibida para a menor de 18. Esse era o momento que minha mãe entrava no quarto. O que é isso, meu filho? O que você está fazendo aí, jogando isso aí? Mas é só a fada ali, ó. É a fada. Bem-vindo, Link. Eu sou a grande fada do poder. Estou... E eu vou te ensinar a técnica da espada. Receba isso agora. Muito obrigado, grande fada. Muitas graças. Pelo minha vida. Música da espada. E aprendemos agora o Spin Attack. Você segura B, carrega sua arma e quando você soltar, você soltará uma onda de energia com uma rotação. Se você quiser soltar a energia sem descarregar a arma, rode e aperte B. Se você rodar o analógico e apertar o B, você faz o Spin Attack sem gastar mana. Então, é isso. Você consome magia, então preste atenção na sua barra verde. Ei, garoto. A mensagem da família real. Não é? Próxima vez. Da vizinhança. Tem que deixar um amigo viver no castelo. Ela garantir o novo poder. Tá. Lá no castelo vai garantir o novo poder. Quando a batalha for, por favor, volte para me ver. Eu tenho que voltar para vê-la quando a batalha... Quando tiver alguma batalha, eu tenho que voltar no futuro aí para falar com ela. Aí alguma coisa acontecerá. Mas agora... É isso aqui, ó. Se eu gerar o analógico e apertar B, eu rodo sem gastar mana. Ou eu posso segurar. E rodar. Provavelmente. Eu vou salvar aqui rapidinho. Porque se eu errar... Não, não tem. Se eu errar, eu vou ter que voltar tudo. Mas eu vou salvar antes que eu faça uma besteira. Vem cá. Show. Bora pegar uma carona com a coruja para descer. Ela vai me ajudar a descer muito mais rápido. Eu tenho medo de errar o timezinho. E pior que eu podia ter descido pelo caminho normal. Porque tinha muita bomba para explodir. Tinha muita bomba para explodir. Cara, vai dar uma vertice aí. Vai ficar enjoado, cara. Descendo assim com a coruja. A coruja vai muito rápido. Agora. Mas vamos. Vamos. Para cá. Aqui. E aqui tem um pedaço de coração. Ó. Junto com a vaquinha. Junto com a vaquinha. Um pedaço de coração. Estamos aí com mais um pedaço de coração. Vamos juntando. E agora a gente vai seguir o caminho. Já já a gente tem que pegar o nosso terceiro pedaço de... Nossa terceira pedra espiritual. Mas nós iremos lá no castelo rapidinho pegar um novo poder. Tá bom? Galera, espero vocês no próximo episódio. Para a gente ir lá para o castelo. Pegar o novo poder. E depois seguir para a terceira pedra espiritual. Tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigado por ter conferido esse vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Aí na tela estão todos nossos queridos heróis. E agora todos nossos queridos Hillians. Clique em Seja Membro. Venha fazer parte. Você também. Muito obrigado pela presença. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tá mais. Marele. Até o próximo vídeo, galera.